Esse é o DT Alex LTC, cara, o luxo da Zona Oeste Quando eu cheguei aqui em São Paulo Pela novinha em cima de mim falou que as pra mim G3, você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na carapuça da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Uau! Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou bater seu galho Esse é o DT Alex LTC, cara, o luxo da Zona Oeste Quando eu cheguei aqui em São Paulo Pela novinha em cima de mim falou que as pra mim G3, você é gostosinho, tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei na carapuça da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota, você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Uau! Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou bater seu galho Eu peguei e mandei pra ela Eu peguei e mandei pra ela Ficou-os Obrigado.